Agora nós vamos dar uma passada pelas ocorrências do fim de semana com o nosso Giro de Notícias. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na noite de domingo um automóvel com produtos contrabandeados. O veículo com placas de Lauro Miller foi parado na SC390 em Bom Jardim da Serra. As mercadorias avaliadas em 30 mil reais não possuíam documentação e foram encaminhadas à Receita Federal de Lages. Na tarde desse domingo, um capotamento deixou uma mulher ferida na BR-101 em Tubarão. Com impacto, a motorista de 29 anos foi lançada do veículo. Ela foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora da Conceição pela equipe do SAMU. Um outro capotamento ocorreu nesse domingo, mas na SC-108 em Uruçanga. A condutora de 43 anos não teve ferimentos graves e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.